Olá pessoal, tudo bem? Hoje mais uma vez vou mostrar outro modelo de vaso, um vaso que nós fizemos com um tubo de 50mm e que ficou bem bacana. Tem outros modelos já no canal pessoal, que a gente fez, que também vale a pena vocês conferirem que ficou muito legal. Esse daqui por exemplo, que você coloca num vaso, tem no canal já o modelo, como foi feito e ficou muito legal. Esse daqui também é outro modelo que vale a pena vocês conferirem, de todos eles pessoal, vou deixar o link na descrição, assim vocês conseguem visualizar como foi feito, ok? Eu vou pedir de antemão pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva que ajuda bastante a gente e se gostar, deixa aquele like bacana, ok? Então vamos lá ver como foi feito? Então aqui ó, nós temos um tubo branco, tubo de esgoto, de 50mm por 1m de comprimento, tá ok? Como sugestão pessoal, para que essa aba aqui ó, essa parte aqui fique uniforme, retinha, o que eu sugiro? Um pedaço de papel né, a gente vem aqui né, alinha ele bonitinho aqui ó, tá? Faz uma marcação né, com lápis aqui em volta toda aqui ó, legal? E vem com a serrinha aqui cortando ó, e girando o cano, você vai girando o cano, vai cortando devagar, para essa parte aqui ficar bem retinha ó, tá ok? E aí é uma forma de cortar, o tubo reto, legal? Também com papel pessoal, o que a gente faz? Para a gente dividir, eu vou ter que dividir o centro aqui ó, tanto aqui, quanto do outro lado, ou seja, dividir ele no meio. Então como sugestão, para não precisar usar medida, o que que eu faço ó, eu trago um papel aqui né, tá? Então eu vou marcar ele aqui ó, aqui está a ponta dele, a parte de baixo né, então eu vou marcar onde termina aqui ó, onde ele se encontra ó, tá? Aí ó, marquei aqui certo? A gente tira ele, vem aqui, coloca na marcação, alinha ele na marcação né, que nós fizemos ó. Aqui a gente faz um vinco, né, aqui ó, tá? Vamos até marcar aqui, para não perder. Marca aqui, então a gente já sabe que aqui ó, a ponta até aqui, esse daqui é o centro ó. A gente volta aqui né, novamente, coloca novamente aqui, coloca novamente no alinhamento aqui ó, tá? Marcamos aqui, viramos e marcamos na outra parte aqui ó, onde ficou a marca, onde nós colocamos o vinco. Então pronto ó, já está dividido. Legal? Agora, com uma régua de pedreiro ó, ou um sarrafo, aí vai depender do que você tem né, você vai fazer um risco aqui ó, de fora a fora, tanto aqui quanto do outro lado. Tá aí ó, tá? Um aqui, e outro aqui ó, legal? Agora aqui pessoal, nós vamos marcar ó, dividir de 10 em 10 centímetros. Começar da parte de cima do vaso né, essa daqui vai ser a parte de cima. Eu estou usando essa parte por quê? Porque ela está melhor acabada aqui ó, tá? Então a gente vai marcar de 10 em 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, E 80, para no 80. A gente vai deixar 20 centímetros aqui embaixo ó, porque essa parte aqui a gente vai colocar, fixá-la no vaso né? Então tem que ficar um pouco maior. Tá ok? A parte que saiu daqui pessoal, que a gente alinhou ó, a gente separa aqui ó, tá? Vai servir como marcação, para a gente fazer o corte. Então a gente vem aqui ó, coloca aqui dentro. E marca aqui ó, nos riscos que nós fizemos ó, na marcação né? A gente faz um risco aqui ó, de fora a fora, de uma ponta a outra. Aliás, de uma marcação a outra ó, de uma linha a outra ó. Ó. Então a gente vai fazer em todas essas marcações que nós fizemos. Prontinho ó, todas marcadas né? Agora a gente vai com uma serrinha ó. Um arco de serra com serra né? E vem cortando aqui devagar ó. Sempre pessoal, deixar a ferramenta e o movimento, fazer o corte tá? Não colocar força. Com essa daqui a gente vem e termina aqui ó. Do outro lado também. Aí ó. Vamos fazer em todos eles. Tá? Prontinho ó. Tá? Notem que o risco ó, é o limitador do corte. Tá ok? Dos dois lados ó. Agora a gente vai dar acabamento com lixa pessoal. Tirar esse excesso aqui. Tirar a marcação que nós fizemos aqui ó. Tá? Pra facilitar depois na cobertura da tinta tá? E também aqui ó. Onde nós temos aqui ó. A impressão da empresa né? Da fábrica. A gente tira tudo também. Facilita na hora da pintura. Tá ok? Ó. Vou vincar lixo aqui ó. Sai tudo. Prontinho ó pessoal. Saiu todas as marcas né? E o tubo já está pré-pronto pra pintura. Tá ok? Agora aqui pessoal. Eu vou usar um soprador térmico. Legal? Se você não tiver um soprador térmico. Você pode usar a boca do fogão. Que você também consegue. Tem um vídeo no canal que eu faço outro modelo de vaso. Que eu uso a boca do fogão. Então lá vocês conseguem visualizar melhor. Como que é feito com a boca do fogão. Então aqui vamos usar o soprador térmico. Aqui pessoal. Na parte superior ó. Vem aquecendo assim ó. Tá? O primeiro. Você pode ter um pouco mais de dificuldade. Pra saber quando que ele vai amolecer. Mas a partir daí. A partir do segundo. Você já tem uma noção de quanto você tem que aquecer. Aí a gente vem pessoal. Com um pano úmido ó. O pano está velhinho aqui. Porque eu só uso pra isso mesmo. Então você vem com um pano úmido aqui. Aperta aqui ó. Tá? Pra ele entrar e ficar assim ó. Tá? A vantagem do pano úmido. É que ele não vai esquentar sua mão né. Vai impedir que esquente e queime sua mão. E também vai esfriar mais rapidamente o tubo. E com isso vai agilizar o processo. Aí ó. Vamos fazer o restante. Mesma coisa. Vem aqui ó. Usa sempre. A medida é igual. Tá pessoal? Eu estou usando dois dedos ó. Então faça a mesma coisa. Mais ou menos né. Pra você ficar com a abertura aqui parecida. Tá ok? Prontinho ó. Agora que abriu aqui pessoal. A gente consegue ter acesso e dar acabamento. Tá? A gente vai dar uma lixadinha aqui. Pra melhorar o acabamento aqui ó. Com todo ele ó. Prontinho ó. Agora aqui nós vamos fazer biquinho aqui ó. Levantar aqui ó. Fazer um biquinho. Como? Também aquecendo ó. Com o soprador térmico né. Vem com um tubo ó. De 25 milímetros. Levanta aqui ó. E também. Pra agilizar o processo né. A gente vem com um pano úmido. Olha a diferença ó. Aqui um biquinho. E aqui sem um biquinho. Vamos fazer em todos. Vamos fazer em todos. Prontinho ó. Todos os vasinhos com biquinhos prontos ó. Agora aqui pessoal. No verso do bico aqui ó. Lado contrário né. Aqui ó. Nas costas. Nós vamos fazer dois furos na parte superior ó. Distantes entre eles. Dois centímetros. Tá ok? E na parte inferior a mesma coisa ó. Distante entre eles. Dois centímetros. Tá ok? Nós vamos precisar de três peças dessas. Já está pronta aqui ó. Duas. Três. Legal? Agora com uma fita Hellerman pessoal. Nós vamos juntar as peças aqui ó. Os furos que nós fizemos. Tá ok? Vai colocar aqui né. Vai pegar esse daqui. E o outro também ó. Agora nós vamos passar aqui né. Pra travar a fita Hellerman. Aí ó. Tá? Do outro lado a mesma coisa. Por que que precisa prender com a fita Hellerman pessoal? Porque aqui ó. Quando você faz o aquecimento. Queira ou não queira. Ele dá uma empenada. Ele enverga né. Então não fica certinho. Não fica mais retinho. Tanto é que ó. Que eu achei que eu não precisava. Mas eu vou precisar colocar também uma fita aqui no centro ó. Tá? Então como agora está preso. Então facilita né. Então a gente vem aqui ó. Numa posição pra furar os dois furos né. Os dois tubos na verdade. Isso aqui. Aqui. E aqui. Olha lá ó. Tá? A gente vai passar uma fita Hellerman também. Pra travar eles. Pra ficar junto. Prontinho ó. Juntou tá vendo? Tá? Agora vamos fazer pessoal. A fixação dele no vaso. Olha aqui ó. Com vaso de barro né. Tá? A gente vem. Primeiro a gente coloca. Os vasinhos né. O tubo né. O dado já ó. Coloca. Coloca ele no prumo né. Certinho. Dá um jeito de colocar ele no prumo. Alinhado certinho. Tá? Aqui ó. A gente vem enchendo com massa. Cimento tá? Aqui ó. Mais ou menos 5 centímetros de cimento. Nós vamos colocar aqui tá pessoal. Aprender bem o vaso. Prontinho pessoal. Já secou o cimento ó. Tá? Já dei acabamento aqui né. Tirei o excesso de cimento que tinha aqui. E agora nós vamos a pintura. Tá? Se você não quiser pintar. Não tem problema. Fica bem bonito. Na cor natural do PVC também ó. Mas nós optamos pela pintura. Então nós vamos enrolar aqui ó. Parte do barro né. Do vaso. Pra não receber tinta. Agora aqui pessoal. Nós não vamos precisar fazer furo né. No vaso pra drenar. Porque o próprio vão que tem aqui entre os tubos ó. Já faz a drenagem. Tá ok? E escoa a água ó. Tudo pro mesmo furo aqui ó. Tá ok? Agora nós vamos colocar algumas pedras né. Aqui dentro ó. Tá? Do último furo aqui. Pra drenar a água né. Pra ajudar na drenagem. E aqui também ó. Na lateral do vaso. Agora pra não fazer muita sujeira. Vamos usar essa batalha aqui ó. Que agora a gente vai colocar terra. Terra. Com todos os furos. Encher todos os furos. Com terra. Prontinho ó. Agora a gente vem aqui tirando o excesso né. E aí pessoal. Gostaram? Ficou bem bacana né. Então ó. Deixa aquele like bacana pra gente. E vai lá e se inscreva no canal. Legal? Obrigado. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. Dchau. Tchau. Amém.